Em 80 anos, nós cariocas do século XX e XXI destruímos praticamente a Baixada de Jacarepaguá. Da mesma forma que nós fizemos com a Baía de Guanabara e da mesma forma que estamos fazendo com a Baía de Cefetiba. Infelizmente, o carioca do século XXI continua tendo uma relação com o meio ambiente como se fosse o europeu explorador do século XVIII. Nós usamos os recursos naturais até o seu esgotamento. Independente de qual quadrilha política esteja no município, no Estado e na União, independente do delinquente que você tenha de preferência votado, nós continuamos destruindo os recursos naturais. A responsabilidade é nossa. Nós não podemos transferir a nossa apatia, a nossa irresponsabilidade para essas crianças. A guerra pelo meio ambiente está sendo travada agora. Não há mais como empurrar com a barriga. Independente da classe social, quando há ressaca, o cheiro de metano e gás sulfídrico atinge pobres, ricos, classe média. O cheiro é democrático. A degradação é democrática. O esgoto vem tanto dos condomínios que não se ligam aos troncos coletores, fazendo economia porca, como das favelas que crescem de forma desordenada. Que se a gente procura as duas principais causas da degradação no Rio de Janeiro, A primeira é falta de ordenação do uso do solo. Não temos política de habitação para as classes menos favorecidas. É uma fábrica de fazer voto. Então, quanto mais favela, mais voto. E, por outro lado, o saneamento virou uma máquina de fazer dinheiro. Monopólio do governo do Estado, que cobra, não presta o serviço. E, quando presta, presta de forma porca e fica por assim mesmo. Está na hora da sociedade do Rio de Janeiro deixar de ser corna e mansa. Chega! Pagamos por tudo e não recebemos nada em troca. Ou melhor, recebemos praias degradadas, rios degradados. Agora, a guerra é hoje. A guerra é amanhã. E a guerra é pelo meio ambiente, por uma cidade que foi já chamada de maravilhosa. Quega! 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 Quega!